Homem só de que se desfaz, perante o desespero Se dizia meu amigo, mas queria o meu enterro Deus me livre, eu tô livre Eu quero nadar, no rio de lágrimas É você que vai se afogar, não desejo mal Forja tua fé e pouco, se for pra defender os meus Eu tô disposto, mas não gosto de encosto Falsidade no olhar, se você vier pro meu lado Seus olhos eu vou arrancar, seu pescoço eu vou passar O arame pra cortar, ideologia de ouro É a cabeça que vai rolar, desse mundo não tem santa A maioria quer te fear, é por isso que sei que eu fio Eu quero ver você seimar, tô cansado de saco cheio De duas caras, fazendo até boquete pra poder seguir a manada Essa porra te declara, sua pele vira máscara Aqui é o horcote, sanidade nas palavras Realidade conturbada, preto e apagada Poluição mental, contemplando a chuva acida Não tô feliz, do capitalismo não garante nada Prefiro a solitude, a foice e o martelo na minha casa É o trácula do norte, sugando o sangue dos beats, sou escuro Destruído o persona e fica pouco além do si Como o VIFT eu fui alvo de nove tiros Mas quem me guarda desvia os nove com sorrisos Cena do rap, hipócrita, ninguém se apoia de verdade Devia ter união, mas se prendem em ego, estragens Cadê a revolução? Só se importam com a fama Gosto de mulheres caos, mas não faço pela grana O dono corre com as drama, com meu gorro e o moitão E se devua a covardia, segura a emoção Dizem que sou esquizofrênico e problemático E que a boa aparência não reflete meu estado Vivo causando estrago, surge o corpus de pó Forado da realidade, quem vive do ódio se deteriora É foda, sua família com xixá pelas costas Às vezes querem o bem, mas não ligam pro que me conforta Onde devia ter apoio, amor e orgulho Exalem inveja, olho curto e ódio profundo Amizades falsas, cortei com papel Esse lance de duas conversas, já mandou muito nego pro céu Como ela venceu aonde? Então fala pra mim Hipocrisia pra caralho e o Zé Pobê Quem que o bagulho virou? Só fala que eu te prada Pode dizer que essa porra é toda depravada Uma parte, moleque, fala os cliques e os cliques Não liga a porra nenhuma, nem sabe o que é trap Com tendência a tiktok, caralho, vai se foder Nas antigas estolas eram os boi matidos Hoje tem toda a mídia, recurso até umas horas Qualquer merda que cita, esses verdes estouram O bagulho é uma chacita, logo explode a pomba Essas porras terminam, segue até umas horas Pode o tempo acarar, ninguém tá normal Nunca quer que nós caia, oposição funeral Batão de frente é resumo, fácil vai ter expulgo Sempre com isso pra sumo, o bagulho é cordial O seu, o meu lado O seu, o meu lado